A evolução de Messi, Soares e Neymar, se liga, foi 2006, Neymarzinho não estava no FIFA ainda, nem o Soares, porém o Messi já estava lá e tinha um potencial de 90 com 18 anos. No fio 2008 o Soares já estava lá, e aí ele tinha o overall 72 e um potencial de 83. Chegamos no fio 10 e olha só, menino Ney estava lá há 17 anos e um potencial até pequeno, 84 só. No fio 12 o Neymar conseguiu chegar no potencial 91, seu overall era 84, Soares não conseguiu sair do potencial 88, mas estava com o overall 85 já no Liverpool. O tempo passa até a gente ter o trio MSN, Ney com potencial 91, 22 anos, 86 de overall, o Soares com potencial de 91, 27 anos, 89 e o Messi 93 com potencial de 95. O tempo passou de novo e olha só como estamos, Neymar jogando na Arábia Saudita, Soares jogando no Grêmio, quem imaginou? E o Messi desfilando lá no Inter Miami e o que vocês acharam da evolução do trio MSN durante a história? Comenta aí, beleza?